Fala aí pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você todas as novidades do conteúdo do Ultimate Team da data de hoje Rapaziada, já dei uma olhada e tem coisas muito interessantes pra nós Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber as nossas dicas em primeira mão E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais o crescimento do canal Um aviso importante, temos vídeos no canal quase todos os dias Às 16 horas com análise do conteúdo e às 22 horas com dicas de trade e análise do mercado Pode crer? Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp Vou deixar o link lá na descrição e também fixado no primeiro comentário Sem mais enrolações, bora aqui para o conteúdo Cara, não sei se tá dando pra perceber, meu olho tá um pouco vermelho Finalmente eu cumpri a promessa Levantei, era 5 horas da manhã pra fazer aquele trade E eu acho que sim, deu muito bom, graças a Deus Finalmente aí a gente vai conseguir dar aquela mitada Pelo menos eu acho e pelo menos eu espero, beleza? Daqui a pouco eu mostro pra você no que eu investi Falando em termos de conteúdo, vou começar de baixo pra cima Temos aqui aqueles DMezinhos de liga, tá ligado? Lá da Pro League A galera não tá gostando desses DMez, tá? Pode ver aí que tá todo mundo dando dislike Porque tá muito ruim a premiação dos DMez, mano Totalmente diferente do ano passado Quando tinha vários DMez que valia muito a pena fazer Hoje praticamente não tem, tá? É... aí então temos aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Pro League Liga da Holanda Liga da Turquia E aí temos ele Grandes confrontos Não sei o que vai vir Não faço a menor ideia do que vai vir E vou descobrir agora com vocês Vamos lá Liverpool e Manchester United A gente falou ontem que tinha grandes chances de vir, tá? Aqui, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund Show de bola Se eu tivesse analisado lá Daria pra saber que viria também Porto e Benfica É gigantesco o confronto E Besiktas E Galatasaray Lá da Liga da Turquia Esse daqui Dificilmente eu acertaria Porque eu conheço pouquíssimo da Liga da Turquia Mas os outros aqui Dava pra gente analisar Porém, como você sabe A gente tem um vídeo aqui no canal Que ensina investimentos Para grandes confrontos Procura aí no canal Cara, se você seguir a minha receita O meu tutorial Não tem erro Pode vir um melhor DME Pode vir os piores DMEs Que você vai lucrar da mesma forma Pode crer? Então show de bola Passamos aqui pelos grandes confrontos E aí família A gente chega nele Talvez Cara, o melhor lateral esquerdo O melhor lateral direito do jogo É a cartinha do nosso Brabento ali James Tavaniere Eu vi muita gente falar bem Da cartinha informe dele Ali da 8-4 Com muito pace Muito pace E aí a gente vai fazer uma análise Dessa carta E depois a gente vai para a análise do DME Primeiro a gente precisa saber Se vale ou não a pena fazer Por causa da carta E depois a gente vai para a precificação Bom É um lateral de overall 86 Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui Comparar ele com outros laterais Tá? É... Vou deixar aqui Vamos lá em jogadores Vamos lá em... Posições Lateral direito Né? E aí mano O que a gente tem aqui? Temos aí essas opções Vou colocar pelos mais caros Tá? Só para você ter uma noção Já estava pelos mais caros Ai que burro Então aí ó Tem vários icons Aí depois Vem o quadrado Halloween Punhol Cancelo O CL Life O Cancelo É uma ótima carta Para a gente comparar Tá? Aí vem o Tavariele E eu acho que é isso Eu acho que o principal concorrente Dessa carta É o Cancelo Sem nenhuma sombra de dúvida É o João Cancelo Até mesmo porque O Tavariele Ele atualiza de overall E o João Cancelo Ele também atualiza de overall Olha que legal Então dá para você fazer É... Um fight ali Se você colocar O... Walker Apesar do overall Ser mais... Além do overall Ser mais baixo Né? O Walker também É... Não atualiza Então pô É isso Ah... O Tavariele Tem mais pace Do que os dois Tá? O Tavariele Tem mais pace Do que os dois Tem mais chute Do que os dois É... É... No... Puta que pariu O maluco Bate pênalti 98 Ele tem mais pace Ele tem... É... Mas ele tem mais pace Do que os dois Uh-huh Ele tem uma agilidade Um balanço Não tem boas reações Tá? Não tem boas reações Controle de bola Dribling Frieza Ele tem menos frieza Do que o Cancelo Mas tem mais frieza Do que o Walker Olha que legal É... Aí defesa 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 é importante Família Afinal de contas Estamos falando De um lateral Tá? É... Vamos lá Ele tem ali Interceptações A mesma coisa Cabeceio Um pouco melhor A marcação Ele é inferior Ao Cancelo E inferior Ao Walker Eu não sei Acho que isso aqui é O carrinho E a dividida Né? Que ele é melhor Aí vem ali O pulo Ele é... Ele é superior Ao Cancelo Um inferior Ao Walker Nossa senhora Ele tem 9-9 de estamina E 9-1 de força Só não tem A agressividade Tá a mesma coisa Ali entre todos eles Mano É um deus Esse carinha É um deus Esse carinha Até então Até então É o melhor É o melhor de todos Aí a gente vai analisar O que aqui? É média Pra defesa E é alta Pro ataque Aí O meu medo Era só esse Família Por isso que eu falei Até aqui Ele é médio Ele é médio Ele é médio Alta Ele tinha que ser Alta Alta Se ele fosse Alta Alta Também Ó Acredito que Dê pra usar Tranquilamente Estava Ele ali Na lateral Acredito Muito nisso Família Acredito Muito nisso E aí O interessante Do DME Dele Então tipo assim No meu ponto de vista Tá A carta vale muito a pena Vale muito a pena Principalmente Se ele encaixar Assim ó Perfeitamente No seu time Perfeitamente No seu time Se ele encaixar Ave Maria É o que acontece Com meu time Por que? Ele vai fazer ali É Ele vai linkar Com O Gomes E vai linkar Com Coisa lá Como é que é o nome dele Gente O O Rashford Porra Perfeito Mano Perfeito Porque tipo Como ele não é da mesma liga Mas ele é da mesma nacionalidade E é uma carta Que tende a subir Porque ele já ganhou Dois informes Desse FIFA Tá Cara Muito interessante Essa carta E aí a gente vai para Os DMEs Ok Um DME É De 8-3 Com um informe O outro DME É de 8-5 Com um informe Eu acho que vale Muito a pena Fazer Muito a pena Fazer Se você quiser Fazer os mais baratos Eu vou mostrar Para você aí Tá Os mais baratos Nesse momento Segundo o Futbin São esses O 8-3 O 8-3 O 8-3 Tá muito de boa Para fazer Muito de boa Para fazer O 8-5 Você vai ter que se esforçar Um pouquinho mais E aí rapaziada Faça aqueles DMEs De melhoria Tem muito DME De melhoria Que vai te ajudar Ali você tirando Você tirando uma carta 8-6 Uma carta Com um overall Um pouquinho mais alto Para você Entregar ali No seu elenco Tá Estou muito animado Com isso Fiquei muito animado Com isso Estava Riel Vou analisar Claro Eu não vou fazer De imediato Família Eu não gosto De fazer DME De imediato Tá Vou analisar O feedback Da comunidade O que a galera Pensa Qual que é a opinião Deles De repente Um ponto contra Um ponto a favor Enfim E é isso Aí eu vou entrar Aqui ó Menino Na minha conta Do 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 A nossa conta Lá Rumo ao time Do sonhos Perceba que Eu tenho Pouquíssimas coins Eu tenho 9.957 Só que mais cedo Eu estava Praticamente zerado Eu tinha 2.000 coins Por que? É Eu comprei Saí investindo aqui Mano Saí investindo Em praticamente Tudo que o mercado Poderia me oferecer Aqui a gente Só vai conseguir ver É O Bartra O Bartra O Gabriel Paulista E o Condê Mas É Eu levantei Bem cedo E Mano Deu pra pegar Essas cartas Por um preço Que eu achei Bom E estava Disputado Pra caralho Mano A 6 Ó De 6 É De 6 Até a 7 Estava disputado Pra caralho Aí eu Pô Imaginei o que Porra Vai subir Muito rápido E aí Rapaziada Eu não sei Se a galera Né Tava Tava Dormindo ainda Mano Depois essas cartas Tomaram um tombo Cara Tomaram um tombo Absurdo Olha isso daqui Deixa eu ver Como que está agora Tá Hermoso De 2.500 coins Que estava De 3.000 ontem Né Eu vendi por 3.000 1.900 1.800 É um preço bem safe Pra você adquirir o Hermoso Aqui P&B Não sei O Albiol ali 8.500 Já é mais ou menos O preço dele O Magiri Ontem Tava 3.400 Né Aí já Baixou mais de 1.000 1.000 coins Não sei Pelo fato de ser um zagueiro 8.2 Me preocupa O investimento nele Apesar de que agora Com esse SDM aí Pode ser que ele Dê uma valorizada É O Rudi Tá a mesma coisa O Uzumar Baixou 400 coins O Kondê Eu comprei Deixa eu ver Por quanto Eu comprei O Kondê 1.700 coins É o mesmo preço Que ele tá agora Então eu não tô nem ganhando Nem perdendo Tá É O Bartra 1.500 coins Eu acho que eu paguei mais caro No Bartra Mas o Bartra Ah não Paguei mais barato Só que o Bartra Foram poucos Que a gente comprou Tá Não tinha tanto não Ó O que me preocupa O que me preocupa Por um ponto O Gabriel Paulista Porque tá 1.900 coins Só que mais cedo Eu vi ele por 1.700 coins Então eu quase chorei Porque eu investi 800 mil coins Eu investi 800 mil coins Praticamente tudo Em Gabriel Paulista Então por favor gente Compra em Gabriel Paulista Coloca aí Por 3.000 coins Compra Gabriel Paulista Por 3.000 coins Pra ele subir de preço E a gente chegar ali É Eu quero liquidar O máximo possível Dessa parada Que a gente vai ter aí Pra amanhã E os outros dias Tá É O Nacho Eu comprei Acho que alguns Por 1.000 coins Então deu pra salvar Bastante E aí rapaziada E aí é o seguinte Não tivemos Aquela queda brusca Que a gente esperava Né Não tivemos Aquela queda brusca Na próxima semana A ideia agora É mudar um pouco A estratégia Porque 6 horas Pelo que eu percebi A galera Que faz trade Tá hypada Comprando essa porra Eu não entendi O que aconteceu de não Muita gente paga no caro Que doiteira desse povo Quando deu Deu 7 Aí deu 8 Aí quando deu 8 e meia Eu vi ali Gabriel Paulista Por 1.700 coisas Oxi Que desgraça é essa Eu não entendi não Não entendi E aí Eu entrei em desespero Quá chorei Quá chorei Mas Temos que manter A postura de homem Que não somos E seguir em frente Seguir em frente É isso Não vou falar Dos outros elencos Rapaziada Porque basicamente O que eu investi Foi nisso daqui Então é o que eu tenho Que falar Teve muitas pessoas Ali do nosso grupo Do whatsapp Deixa eu ver se dá Pra mostrar pra vocês Aqui Não Não tem nada Que me compromete Aqui Ó Teve muita Muita gente Aí do nosso grupo Que investiu Em cartas 8.5 A galera tá reclamando Ali que caiu O server Normal Muita gente Investiu em 8.5 Em 8.6 Em ouro Não raro Ouro não raro Eu comprei Alguns também E por aí vai Tá A resenha Comeu solta Ali no nosso grupo Do whatsapp E aí agora O que a gente tem que fazer Eu vou esperar até de noite Pra gente ver Como que o mercado Vai reagir O ápice Do que a gente fez Hoje em termos De trade Vai ser na parte da noite Vamos analisar Como que vai estar O mercado É E a gente não sabe Como que vem amanhã Deixa eu ver aqui no console Se tem uma tela Eu tô numa conta secundária Aqui Estamos numa conta secundária Vamos ver se tem telinha Eu não tô vendo a rapaziada Postar aqui Não tô vendo Headliners É Vou continuar de olho rapaziada Se aparece alguma tela de promoção Se atualiza alguma coisa relacionada aos torts Porque isso pode significar muito Cara Pode significar muito Pode significar o sucesso do meu trade Mas também pode significar o fracasso do meu trade total Basicamente o conteúdo desse vídeo é esse Eu vou ficando por aqui Vejo você no vídeo das 22 horas aqui no canal Um forte abraço Até o nosso próximo conteúdo Tchau Fui Tchau Tchau